A CIDADE NO BRASIL 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 Claro que sim. Bem, dizem por aí que esse papelzinho só dão para as mulheres, meninas e senhoritas. Deram pra você, Virginia? Ninguém me deu nenhum papelzinho. Já sei. Esse atestado é como o diploma que dão para os adultos quando saem da universidade. Dizem que dão para os engenheiros para eles fazerem as casas. Dão para os doutores para curarem a gente. E para os negociantes, como eu, para venderem os pastéis. E para a Joana, como é tão boa e gosta de estudar bastante, eles deram de virgindade para ela fazer milagres. Desirê Rocha, se lembra de mim? Nos conhecemos na casa dos Della Vega. Ah, claro, eu me lembro. Sente-se, por favor. Em que possa ser útil? Bom, me recomendaram o senhor como se fosse o melhor ginecologista do mundo. E é verdade que é uma iminência? Ah, como eu sou muito amigo do Maurício, eu imagino que venha dele esse exagero. Ah, mas como é modesto. Eu fiquei sabendo que, para ver se consultar com o senhor, eu tenho que marcar com pelo menos seis meses de antecedência. Então foi para isso que veio, para fazer um exame? Claro, para que mais? Meu ginecologista ficou na Europa e acontece que eu acabei perdendo contato com ele. Como sou quase uma Della Vega, bom, quer dizer, da família. É, porque eu sou muito amiga deles. Eu imagino que não vai ter problema em me atender como se eu fosse a Carlota. Ou eu vou ter que esperar. Olha, vocês vão esquecer e para sempre. Essa história de que a Joana faz milagres e que ela ganhou algum diploma, nada disso, porque isso é mentira. Então por que todos do bairro falam que... Porque essa gente do bairro, essa gente do bairro tem a língua muito longa. O que deviam fazer é amarrá-la ao invés de ficar inventando. Essa virgindade é mentira? Ai, olha, isso é outra história que vocês não têm idade para entender. Mas o que eu quero que fique bem claro é que a Joana está grávida. É, sim, ela está grávida. E isso quer dizer que daqui a poucos meses ela vai ter um filho. Entenderam? O pessoal da editora de Miami, eu tenho que ligar e continuar pressionando. O que é que eu vou fazer se eu não consigo tirar essa ideia da cabeça? Eu não vou conseguir trabalhar se eu não tirar a Joana da mente. Por favor. Pois não, Sr. Maurício. Me ligue com a editora de Miami. Sim, Sr. Mas o que é que eu estou fazendo? Ainda nem revisei as cotações, nem as tiragens da revista. Meu Deus. Inês. Sim, Sr. Maurício. Esqueça, a ligação para Miami. Como quiser, Sr. Ah, e por favor, eu quero que consiga o telefone da Sol. De quem? De Joana Pérez, a fotógrafa. Preciso entrar em contato com ela. O senhor quer que eu ligue e dê algum recado? Não, 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 não. Procure o telefone dela e me dê. Eu ligo para a casa dela. Consiga só o número da casa dela, sim? Tá bem. Ai, não. O número do telefone da Joana. Ai, agora eu fiquei de boca aberta. Ele vai ligar para ela? Pessoalmente? Aqui estão. Todos os dados para negociar com a editora de Miami. Bom, eu tenho que arrumar isto. É importante demais e urgente. Sim, Inês? Eu já consegui o telefone da Joana Pérez, senhor. Ah, perfeito. Me diga. Eu lhe atenderia com prazer, Desirê, mas me especializei em fertilidade e há muitos anos não dou consultas ginecológicas. Então isso significa que não sabe como me examinar? Esqueceu isso? Não, por favor, nada disso. É que eu... Não sei, acho que eu devia procurar outro especialista. Aqui no Instituto tem muitos e muito bons. Se você quiser, eu te encaminho para algum. Não, 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 não. Não, Ricardo, eu sou muito medrosa. Os médicos me assustam. E eu vou dizer uma coisa. Eu vim aqui de olhos fechados porque a Carlota e o Maurício têm muita admiração por você. Eu compreendo, Desirê, mas entenda que não é a minha área. Olha, então eu acho melhor eu esperar a minha próxima viagem à Europa e me examinar com o meu médico. Não, não, por favor, não faça isso. Que bobagem. Você acabou de dizer que faz muito tempo que não faz exame algum, não é? Olha, vamos fazer uma coisa. Entre ali antes que me arrepiadas, tá bem? Ah, obrigada. Você é um amor. Mãe, não esquenta. Eu vou conseguir um trabalho muito melhor ou igualzinho ao da revista. Tá bem, mas se não conseguir, você vai voltar para o colégio. Tá. Tá bom? Tá. Tá bom. Alô. Alô, Sol. Desculpe, Joana, como está? Sou eu, Maurício. Que foi? Quem era? Número errado. Número errado. Número errado e você desligou o telefone assim, sem dizer nada? Sabe o que é? É que quando eu atendi, o sujeito escutou a minha voz e disse, Ah, desculpa, foi engano. Eu liguei errado. Sei. Ai, caramba, era ele. O que eu vou dizer? Ah, o que foi? Não, nada, nada, não atendo. Alô. Joana, é você? Não, 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 seu Maurício. É que a Joana não está. Ela saiu. Ah, sei, claro. E com quem eu falo? É com a minha mãe. Perdão, com a mãe da Joana, Ana Maria Pérez. Sol, Joana, Joana, eu sei que é você. E qual é o problema? Por que não quer falar comigo? O que foi? Agora quem era? Ninguém ligaram errado outra vez. Ai, minha filha, que confusão. Joana, olha o que você fez. O que? Você não viu que deixou o telefone fora do gancho, filha? Está fora do gancho. Ué, está fora do gancho? Eu aposto que Maurício vai ligar de novo. Nada, nada, é impossível fazer outra coisa além de pensar nela. E se eu for à casa dela? E se eu aparecer na casa da Joana outra vez? Não, não, não. Ela pode se sentir pressionada. Desculpe, senhor Maurício. O detetive Gamboa está aqui. Por favor, deixe-me entrar. Obrigado. Como está, Maurício? Como está, detetive? Sim, muito bem. Como vai? Sente-se, por favor. Sim, obrigado. E aí, descobriu alguma coisa? Sim. Na verdade, não foi muito difícil. Como? Mas qual é o problema? Ela não está mais grávida, é isso? Calma, Maurício. Realmente, Joana Pérez continua grávida. Não, 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 Vidal. Agora não dá. Eu não posso te atender. Eu tenho que sair numa emergência. Algum caso grave? Porque se for isso, eu vou colar em você. Eu preciso de uma notícia para amanhã, Salvador. Não, não, não. Pode esquecer, porque essa emergência é pessoal, tá? Tchau. Tchau, chefe. Ei, amigo, nem olha para mim, não. Eu estava aqui comprando minha gasolina. Pacheco, Pachequinho, eu preciso de alguma coisa para amanhã. Ajuda, cara. Olha, meu amigo. Quebra o meu galho, dá uma dica. Olha, olha, o chefe tem razão. Não tem nada a procurar aqui. Vá em paz. A menos que... O que é isso que você tem aí? A jovem virgem dos milagres. A fonte é confiável? Tão confiável que tem um aval de muitas gerações e da paróquia inteira. Acho que todos podem jurar de pés juntos. Peraí, mas como assim? Você não vai acreditar em como eu descobri tantas coisas. Tudo começou com a análise de duas crianças sobre o que é e o que não é a virgindade. O quê? Isso mesmo. Foi aí que começou tudo. Depois surgiu uma senhora, acho que é a avó da Joana, quem, inclusive, afirmou que a menina é virgem. Mas, apesar da virgindade, essa menina está realmente grávida. Ah, é virgem. É claro, claro, claro que sim. O médico disse e ela mesma me disse também. Bem, e todo o bairro também diz. Também soube que a mãe dela pegou um atestado de virgindade e colocou em todos os lados. É, quer dizer que até disso você tem provas? É, e foram provas difíceis de conseguir. Ainda mais agora que esses atestados fazem milagres. Como? É verdade. Joana Pérez agora é famosa por isso. Muita gente usou um atestado como esse para muitas coisas. E todo mundo concorda que de fato faz milagres. Milagre de Camborra. Senhor Della Vega, a futura mãe do seu filho é realmente uma menina virgem. E ainda por cima faz milagres. O que acha disso? Agora vou arrumar tudo para poder ir para o spinning. Já vou. É, vai logo, está atrasada. Também não é assim, ainda dá tempo para me arrumar. Ai, meu Deus. Ainda bem que você não ligou quando a minha mãe estava aqui, Maurício. Ainda bem. Inclusive, uma mulher ganhou um prêmio na loteria com o número do atestado. Outra botou isso perto da cama do filho, que ardia em febre, e ele se curou rápido. Outro menino afirma que colocou perto de umas plantas, umas plantas que ele tinha, e elas cresceram. Enfim, histórias assim existem por todos os lados. Eu não sei, Gamboa. Isso parece um castigo por causa do meu ceticismo. Tudo isso é realmente muito difícil de acreditar. Eu acho que é uma montagem, que é um teatro tudo isso. Não, não, eu não sei, Gamboa. Eu acho que é igual a tudo que vira um milagre. Uma mulher virgem que está grávida. Olha, eu vi muitas coisas, mas realmente um caso como esse, não. Isso parece até um conto de fadas. Isso tem de tudo. A própria natureza é contra, e o destino é a favor. Uma terrível doença mortal que me atacou, e a vida de uma jovem se aproximando de mim. Uma inseminação fracassada, e aquela que não tinha que acontecer teve sucesso. E com alguém que me dá paz, ternura, como a Joana. Porque nesse negócio somos dois, dona Sucena, e cada um serve da sua parte. Eu cuido dos gritos e das minhas vendas, e a senhora da preparação da mercadoria. E esses suquinhos são parte da mercadoria. E como já acabaram, a senhora vai lá pra dentro e vai fazer mais suquinho, tá? Ah, tá. Isso mesmo, Nicolau. Eu vou e volto, mas olho vivo, hein? Vai na paz, porque eu estou aqui de olho vivinho. Isso mesmo. Eu já volto. Eu confesso que, no início, achei seus honorários caros, mas agora que descobriu tudo o que pedi, eles parecem totalmente justos. E eles são, senhor, pela verga. No entanto, eu não vou deixar o senhor sozinho. Este caso, para mim, é realmente fascinante para deixar de lado e esquecer. De sua parte, eu espero que esqueça. Já fez o seu trabalho, eu acabei de lhe pagar. De agora em diante, eu agirei sozinho. Muito bem. Para mim, foi um verdadeiro prazer poder trabalhar para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, sim. Qualquer coisa me liga, tá? Obrigado. Tchau. Claro. Pobre, Joana. Tudo que você teve que passar. Agora entendo sua reação naquele dia comigo. Mire-se nesse exemplo, Sol. O quê? É assim, porque você é uma mulher jovem. Você realmente tem que se cuidar. Eu o quê? É claro, Sol. Bom, me desculpe por me meter nisso, mas é que... Sol, esquece, é só um conselho. Olha aqui, não tem por que me dizer isso, porque eu sou virgem. Por culpa do meu filho, que é que você não teve que aguentar. Começando pela vida que sonhou pra você. E, bom, o que teve que abrir mão. E não pode mais voltar atrás. Eu também não... Não posso permitir que você saia da minha vida. Ai, que acabaram deixando outra vez o telefone fora do gancho. Ai, meu Deus. Puxa vida. Ai, o que seria desta casa se eu não estivesse por perto? Eu não quero nem imaginar. Foi você, Joana? Hã? Quê? Não, 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 não. Eu não tinha nem visto isso aí, esse telefone, não? Ah, então deve ter sido a louca da tua mãe. É, aposto, porque ela anda com a cabeça nas nuvens. Uhum. Pelo amor de Deus, telefonezinho, não toca, não toca, não toca. Joana. Hã? Quê? Mas o que é que você tem, filha? Você parece nervosa. Nervosa? Eu? Ai, vó, que mané nervosa o quê? Joana, venha me ajudar um pouco com os sucos, porque o Nicolau está esperando. É, Joana, o que você tem? Venha me ajudar. Tá, tá. Ai, Jesus. Já vou. Já vou, vó. Calma aí. Olha, você corta a melancia, que é mais fácil pra você, tá bom? Tá. Mas olha, só tire os caroços, porque senão estraga o liquidificador. Tá bem. Au! O que foi? Se cortou? Ai, não, não, só um pouquinho, quase. Ai. Ô, Joana, o que é que você tem? Você está muito nervosa, filha? Ih, vó, que mané nervosa o quê? Imaginação sua. Ah, vó, não me acompanha que eu não sou novela. Ai, eu atendo. Não, não, continua, continua aqui, eu atendo. Fica aí, fica aí, fica aí. Ai, caramba, não pode ser você, Maurício, não pode ser você. Alô? Não, o Manuel não está. Quem quer falar? Graças a Deus. Ai, essas mulheres, que grosseria, desligou na minha cara. Que coisa? Mas, Joana, você não fez nada, meu Deus, qual é o problema? Eu estou esperando o suco, filha. Tá bom, já vou. O que que eu vou dizer se eu vou atender? Garoto, o que você sabe sobre este papel? Você conhece? Ah, claro que sim, claro. Esse é o diploma que diz que a Joana tem permissão para fazer milagres. Diploma com permissão para fazer milagres? Ai, nossa. Não vai dizer que é adulto e não sabe que para poder trabalhar tem que ter diploma? Você não ganhou um para ser jornalista? Ou você comprou o seu diploma? Não, não, claro, claro que eu tirei o diploma. Claro que eu tirei o meu. Mas sabe qual é o problema? Eu preciso saber se Joana, essa que você disse, a virgem, mora nessa casa. Claro que ela mora aqui. Não está vendo essas velhinhas e as flores? Além do mais, ela é muito minha amigona. O que você quer? Quer um milagre? Quero, quero sim. Eu estou interessado em receber um milagre. Quem sabe ir para amanhã mesmo. Ah, Joana, você perdeu a bolsa. Saiu do seu colégio. E eu aposto que foi por isso que você fugiu de casa. Claro. Eu imagino que na sua casa, ninguém acreditava que você estava grávida sem ter feito nada, não? Tudo bem, amigo? Oi, como está? Tudo bem? Entra, entra. Podemos conversar um pouco? Claro. Ah, Maurício, eu não sei como foi o seu fim de semana. Tudo que eu sei é que o meu foi sensacional. Ah, é? E como se chama o seu novo rabo de saia? Rabo de saia nada, Maurício. Neste fim de semana foi só tanguinha. Quer dizer, eu fui para uma praia solitária e eu não sei se foi o mar ou o sol, sei lá. Mas não tem nada melhor do que uma praia solitária para passar o dia com um mulherão. Ei, ei. Ah, parece que você não está aqui. Claro, claro, claro que estou. Ah, será que o seu fim de semana foi melhor do que o meu? Porque se foi, me conta tudo, rapaz. Não seja egoísta. É, por isso que eu confio em você como advogado, Felipe, porque eu sei que um processo de adoção é demorado e complicado, mas com sua eficiência já está quase tudo certo. É, agora falta praticamente só um selo do Instituto de Proteção ao Menor, mas já está aprovado. É questão de dias. Que bom. Assim que eu gosto. É, mas eu vim porque eu quero ter certeza de que nem você e nem o Maurício mudaram de ideia. Claro que não mudamos de ideia, Felipe. Por favor, aliás, estamos esperando os papéis, porque vamos organizar uma festa e apresentar o menino. Bem, sendo assim, está certo. Lembre-se, Carlota, depois que o adotarem legalmente, não poderão voltar atrás. Com licença. Maurício, eu posso falar um minuto com você? Pode sim, eu já estava de saída. Tchau, Maurício. Até logo, hein? Fala, do que se trata? Desculpe te incomodar com esse assunto, Maurício. Na realidade, é uma banalidade que não te diz respeito. Mas, como eu sei que foi você quem deu trabalho a essa menina aqui na revista... Ah, e você se refere a fotógrafa? O que que é? Qual o problema com ela? Bom, é que... Bom, o problema é que a menina é menor de idade. E eu imagino que você já saiba disso. Eu pedi a ela que trouxesse uma autorização assinada pelo representante. Olha que horas são e ela ainda não apareceu aqui. Eu só queria perguntar se sabe alguma coisa dela. Ai, como a melancia rendeu e estava suculenta. Salvador é bom para escolher as frutas. Filha, põe a comida para os passarinhos, tá? Tá, tá. Deixa comigo. Eu ponho mais tarde. E não jogue o abacaxi fora. Não. Olha, leva para o Nicolau. Eu? Por que você não vai? Ai, não, filha. Porque eu tenho que fazer mais suco de abacaxi. E depois eu quero arrumar a bagunça. Tá, me dá. Vai. E aquela plantinha estava sequinha, sequinha. Assim que eu botei esse papelzinho, ela começou a ficar verdinha. Nicolau? Dá uma ajudinha aqui, por favor. Aqui está ela, moço. Ela é a milagreira Joana Pérez, a virgem. Nicolau? Não, eu não tenho a menor ideia de por que Joana Pérez não chegou ainda. Não sei. Talvez você queira que eu cuide dos horários de todos os meus empregados. Não, não, não. Por favor, Maurício. Então, eu não sei, Alfredo. Eu não sei por que Joana não veio ainda. Vai ver, ela ficou doente. Sei lá. O que sei eu. Calma, Maurício. Não precisa ficar nervoso. Eu fiquei surpreso por você ter contratado uma moça tão jovem. Porque ela é muito jovem, não é? É. Bom, será que estava necessitada e te pediu trabalho? Bom, Maurício, deve ter suas razões. Eu não vou me meter nisso. Mas, será que ela tem algum problema específico? Você sabe, né? Os adolescentes, quando não estão estudando, é porque tem algum problema. Podem ser drogas, uma gravidez, sei lá. Não sei. Eu não sei, Alfredo. Eu não sei, não sei. Não sei por que ela não veio. Eu sei que a contratei porque ela é uma ótima fotógrafa. Está bem? Agora, se me der licença, eu tenho que sair. Conversamos depois. Tá, tá. Esse moço quer que você faça um milagre, Joana. É verdade, diz pra ele. Não, na verdade, eu... Você está pegando, hein? Você é muito abusado, sabia? Como é que você tirou fotos de mim assim? Eu te autorizei, por acaso? Escuta aqui, cara. Eu sou fotógrafa. Desculpa, eu só queria... Eu mesma tirava, tá ligado? Calma, moça. Calma, calma. Calma. Me dá esse filme aqui agora. Me dá esse filme. Nicole! Ai, mas que coisa. O que você tem na cabeça, hein, garoto? Você não viu que ele estava fugindo e eu com essa jarra na mão? Jura pela sua vida, hein? Eu juro pela minha vida, Bibi. Eu juro. O seu Maurício me pediu o telefone da fotógrafa pra ele mesmo ligar. E como você tem certeza de que era pra ele ligar pra ela? Ué, eu perguntei. Seu Maurício, quer que eu ligue? Deu o recado e... E ele disse, não, não, obrigado. Muito obrigada, Inês. Eu ligo, eu ligo pessoalmente. Tá enrolado. Eu disse, desde que chegou, essa menina com aquela carinha de santa a mim não engana. Ai, fala sério, Nicolau. Você ficou maluco? Como é que você pode falar pra uma pessoa, pra um homem que você nem conhece, um montão de mentiras de mim, hein? Tá me escutando, Nicolau? Nada de nada. Tudo que eu sei foi o que ele mesmo me disse. E pediu, por favor, que você fizesse um milagre pra ele rapidinho para amanhã mesmo, viu? Então tá. Tá bem. Vamos esquecer essa história, tá legal? Eu vou esquecer isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, Nicolau. Você está terminantemente proibido de falar pra qualquer pessoa sobre mim. Eu tô falando sério, senão eu vou comer teu fígado. Você me entendeu? Sim, 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 sim. Vai dizer que não sabe de nada, Nicolau? Ah, claro que sabe, Shiva. Como? Como não vai saber se essa fotógrafa é comadre dela? Ai, peraí um pouquinho. Eu não sei de nada, Bibi. Mas então vamos ver. Vamos fazer uma reconstituição dos fatos. Então essa tal Sol veio no primeiro dia de trabalho, por quê? Não, não. Aqui ninguém vai fazer nenhuma reconstituição de fatos. Nada disso, Shiva. Por que vocês não vão trabalhar? Está na hora do lanche. Ah, meu amor, escuta, a Bibi e eu só queremos um pouquinho de informação. A curiosidade é uma coisa tão normal, tão humana, como a raiva, o desejo, a frustração. Aham, e a amizade. Porque entre todas as emoções que você acabou de citar, a amizade é a mais nobre e a mais pura. E eu acho que vocês duas não entendem muito. Você está com saúde? Se quiser, pode ligar daqui a três dias e terá o resultado do preventivo. É só isso? É, por quê? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, me tente. À vontade, pergunte o que quiser. Tá bem, então eu vou fazer uma pergunta. Uhum. Só que antes vou dizer sinceramente que não se trata diretamente de mim. Se trata de dois amigos meus. Pessoas de quem eu gosto muito. Carlota e Maurício. Não estou entendendo de verdade. Eu vou ser sincera, Ricardo. Eu gosto muito dessas duas pessoas. E morando na casa deles, eu percebi que o problema que eles têm vai acabar separando os dois. O senhor não sugere alguma forma para que possamos ajudá-los? Por que me procurou? Você mal me conhece? Porque sei que o senhor sabe de muita coisa também. Bem, Felipe já sabe. Quero esses papéis de adoção bem rápido. Dois ou três dias, Carlota. No máximo. Está bem. Te ligo. Obrigada por tudo. Tchau. Alô? Alô, Carlota. É o Alfredo. Achou alguma coisa? Não, exatamente. Explica. Maurício não me deu muita chance de descobrir. Mas posso dizer uma coisa. É óbvio que essa menina perturba ele. Eu compreendo que o senhor não queira se abrir comigo. Para o senhor não deve ser fácil. Deve ser delicado ter esse papel duplo. Mas que papel duplo? O de médico e o de amigo. Enquanto eu, eu não tenho que ficar mantendo distância para não faltar com a ética profissional. Carlota é minha amiga de confiança desde o colégio. E nos contamos absolutamente tudo. Olha, eu realmente não consigo entender o que você quer de mim, Desir. Eu não sei o que eu posso fazer. Ai, você é reservado, Ricardo. Eu posso entender a posição do Maurício, mas a Carlota é minha amiga. E o amigo dele é você. Se você ajudar o Maurício e eu cuidar dela, nós dois vamos resolver tudo. Hum, claro. Mas o Maurício, neste momento, não tem nenhum problema, Desir. Não. Ele não. Mas ela sim, Carlota, coitadinha. Enquanto ele fica eufórico por aí com a ideia de que vai ser pai, a coitada nem desconfia de que existe uma mulher que espera um filho dele. É. Não me olha assim, não. Eu sei de tudo. O próprio Maurício me contou que tem uma mulher que foi inseminada aqui por engano. A propósito, como se chama essa mulher, eu esqueci o nome dela. Peraí. Eu não me lembro realmente o nome dela. Bem, o que eu aconselho, Desirê, é que você se mantenha fora desse assunto, porque, eu não sei, talvez fosse melhor deixá-los sozinhos para eles se ajeitarem como puderem, não é? Seria muito egoísmo da minha parte, Ricardo. Lembre-se que eu sei sobre essa... Como se chama? Mesmo assim, eu não disse nada, Carlota. Sim, claro. Isso é muito bom. Mas eu não. Pior que não, Ricardo. O meu dever era contar, por mais chateado que o Maurício fique comigo. E o que você quer me dizer com isso? Que, a qualquer momento, pode dizer a ela? Mas é claro que não. Isso é obrigação dele. O que eu quero dizer é que, por bem ou por mal, eu já estou metida no problema, e você também. Não, não. Para começar, eu vejo as coisas de uma maneira diferente, Desirê. Não sei. Para mim, a Carlota sempre demonstrou que desejava esse filho tanto quanto o Maurício. E eu acho que, se ele chegasse a contar toda a verdade, ela não reagiria tão mal, sabe? Talvez até se sentisse feliz com isso. Quem sabe isso não acabaria unindo os dois, não é? Você não pensou nisso? É verdade. E eu não tinha pensado nisso. Bem, minha cara, Desirê. Estou encantado. Ai, obrigada, Ricardo. Gostei de você. Eu adoro homens de poucas palavras. Gostaria de tomar um drink um dia desses comigo? Você podia experimentar o suco das frutas que o Salvador trouxe. Aposto que você não prova só para não me contrariar. Ai, nada a ver, mamãe. O problema é que eu vou para a academia. Se eu tomar um suco agora, vai ficar tudo atravessado aqui. É, então eu tenho que te dar o dinheiro que eu ganhei, porque, afinal de contas, as frutas eram para você, não é? Ai, mamãe, você quer saber? É, acho melhor você dar esse dinheiro mesmo, porque eu preciso para comprar comida, porque essas frutas não servem de nada, entendeu? Ou seja, se continuar trazendo frutas, pode trazer mais frutas, tá? Ai, mas que falta de respeito, hein? E depois você diz que sou eu, não é? Peraí, mamãe, você também me provoca, por favor. A gente se cansa. Eu vou ligar para a Cristina. Combinei com ela que íamos nos encontrar depois da... da academia. Ai, como é possível? Essa porcaria está com defeito. Eles cortaram outra vez? Não, não podem ter cortado, porque eu paguei essa conta. Ai. Tem que ligar para lá, manda o Manuel pedir o conselho. E por que você não faz isso? Porque não posso, porque tenho que sair. Eu também tenho que sair. Você já sabe, Nicolau, eu não quero te pegar vendendo a minha imagem como campanha publicitária. Que imagem? Eu não vendi nenhuma fotozinha sua, Joana. Ainda? Deixa eu te pegar fazendo isso, Nicolau. Eu já te avisei, vou cometer um fígado. Tchau, meu amor, vou voando. Deus abençoe vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Dona Sucena, acabaram com tudo. E com a própria santa. Ela ficou tudo nervosinha. Olha aqui, ô Ticinho, gente, tu pare. Eu estou ficando chateada com você. Acabou. Para de ficar dizendo mentiras, senão o pessoal vai pensar que tem cabelo no pastel. Que cabelo? Olha, escuta aqui, eu vou até o armazém do Paulo para apanhar umas coisas, porque eu não tenho mais nada para fazer os pastéis, tá bom? E eu volto logo. E olha, muito cuidado. Até logo. Benção, vó. Deus te abençoe, filha. Olha aqui, agora você vai cuidar do negócio. Você vai ficar aqui quietinho e vou lá para dentro, tá? Tá bem, mas não tem mais nada, Joana. Ah, é? Então tá, vem aqui, vem aqui. Você vai ficar aqui, é, é, quietinho, anotando o que falta, o que falta para os pastéis. Hum, boa ideia. E como eu vou anotar? De memória? Mas eu posso dizer uma coisa. É óbvio que essa menina perturba ele. Nada disso. Não vou sentir ciúme da fotógrafa. É um absurdo. O Maurício não tem nada com ela. Já chega, Carlota. Eu garanto que entre essa menina e eu não está acontecendo nada do que você pensa. Mas eu sei que é inútil tentar convencê-la, não é? Se você vai querer meter na sua cabeça que eu tenha alguma coisa com ela, apesar de não ter nada, eu não posso impedir. Carlota, você vai acabar me afastando mais de você. E ultimamente você está insistindo em fazer isso. Não. Não vou cair mais nesse abismo, não. Agora que eu comecei a recuperar o Maurício. Bota isso na cabeça de uma vez, ele disse. Ela não interessa. Tá. Tudo bem, mas alguma coisa nela chama a atenção, mas não é o que eu penso. O que será? Com certeza, porque ela é tão jovem que provavelmente desperta nele os sentimentos paternais que estão frustrados. Ai, caramba. Ai, meu Deus, meu coração dá quase saindo pela boca. Liga! Ai, 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 ai. Ai, caramba. Será que você não vai ligar? Eu aposto que você cansou. Ah, não. Você se deu por vencido muito rápido. E aí, vai me ligar ou não? Espero que a Enriqueta não demore muito tempo. Os riscos com a Dona Enriqueta são altos demais. Meu querido amigo jovial. Em vez de nos preocuparmos, devíamos estar procurando propostas para a nossa próxima edição. O que você acha? Então não devemos esquecer aquele projeto que eu tinha mencionado, as tartarugas de Arral. Outro projeto do nosso nobre ambientalista. Na realidade, é um projeto do Ministério do Meio Ambiente. Eu fiz uma pequena viagem. Quer me ajudar? Quando se tem no coração a satisfação de ter salvo uma espécie, o que pode nos atormentar? Será que o nosso jovem redator descobriu que a nossa fotógrafa, em vez de sol, é uma estrela cadente? Como assim? Ora, ela foi embora e não volta mais. Não sabia? Maneiro! Que carrão! O senhor veio comprar pastéis ou veio da televisão? Você faz pastéis? Dona Sucena, eu sou o distribuidor. É, o distribuidor, que ótimo. Então me vende um aí. Se deu mal, por hoje acabaram. Mas estamos anotando pedidos. Ah, é? E são bons? São famosos, sabe? Porque são bons e pela Joana. Pela Joana? E você sabe se a Joana está por aí? Mais um que quer ver a Joana. Pode entrar, mas eu vou cobrar pela consulta. Sim. Como é que é, hein? Não vai me ligar outra vez? Ah, eu aposto que está numa reunião. Esse homem é muito ocupado. Isso sim. Ai não, Joana, por que ele ia te ligar de novo? Por favor. Ele ficou zangado porque você desligou e não vai ligar de novo, não. Ai, por favor. Liga outra vez, Maurício. Eu prometo que dessa vez eu falo com você, tá? Espera aí, não. Não, não, não. Mas pelo menos deixa eu escutar a sua voz. Eu estou pedindo. Ai, por que não é você? Por que tinha que ser a porta? Ai, que santo. Aposto que é o Nicolau. Eu quero mais pastel, quero mais pastel. Eu quero mais pastel, quero mais pastel, quero mais pastel. Eu vou mais pastel, quero mais pastel. E o infinito é o final